Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês e podem comemorar porque lá vem conteúdo do assunto preferido de vocês Eu confesso que eu não entendo muito porque, mas o torcedor do Atlético ele é fascinado por mercado da bola E a gente vai falar de mercado da bola Vamos discutir prioridades dentro dessa busca por reforços do Atlético Lembrando, busca por reforços, não apenas contratações Contratações não mudam o patamar, contratações não elevam o nível da equipe A gente tem que nos reforçar, seja o banco de reservas, elevar o nível do banco de reservas Melhorar nossa capacidade de mudar o cenário de um jogo ou até mesmo do time titular Mas então tem algumas posições ali que eu vejo que a rapaziada colocou como uma das principais posições A zaga é uma dessas posições O fato do Atlético ter perdido o Vitinho, um extremo é um caso a se procurar E tem a situação do Pedro Rocha aí que vive altos e baixos dentro da negociação A lesão do Babi e as sondagens do Kaiser botam o centroavante ali também como um ponto a se destacar Então o Atlético vai tentando entender dentro das suas limitações, dentro das suas necessidades Quais jogadores ele pode trazer para elevar o nível, para melhorar esse time A gente tem um percentual muito grande de acerto entre os nomes que chegaram para a temporada A gente pode falar de Marcinho, a gente pode falar de Terence, a gente pode falar de Babi Como reforços que foram reforços, reforços que deram certo Então a procura é por nomes desse nível Nomes que cheguem e ajudem e potencializem e melhorem essa equipe do Atlético Porque daqui para frente na temporada vai ser só casca grossíssima Fases finais de competições mata-matas Como a Copa do Brasil, como a Copa Sul-Americana Uma reta final também de Campeonato Brasileiro Porque o Atlético, eu tenho certeza que busca se manter sempre no lugar mais alto da tabela Então você ter esse elenco mais compatível com suas disputas vai ser muito necessário Lembrando que o Atlético é um clube que perdeu Vitinho, é um clube que perdeu Babi, perdeu Aguilar Perdeu vários nomes ali que poderiam estar aí ajudando Mas vamos falar rapidamente dos nossos patrocinadores Instituto Arnubac A gente sabe que anualmente entram muitos novos alunos nas instituições de ensino de direito Mas será que você aprende tudo lá mesmo? Será que a sua faculdade, a sua universidade te dá a base para você entrar no mercado? Talvez não, né? Então se você está com essa dúvida, se você está com essa insegurança Instituto Arnubac aqui na descrição O Arnub é um cara do mercado, o Arnub é um cara que pode te ajudar numa mentoria específica Sentar com você, passar conhecimento, compartilhar tudo o que ele aprendeu nessa carreira do direito Além de aulas voltadas para o direito trabalhista, beleza? Então vamos lá falar, cara Porque eu fiz essa pergunta na live Eu achei a discussão muito boa envolvendo zagueiro e ponta Zagueiro e extremo Por quê? Começando a falar da zaga, né? Eu acho que a zaga, na teoria, é uma posição ali que é meio lobo em pele de cordeiro Porque não tem ninguém jogando extremamente mal Mas é uma zaga que começa a oferecer muito espaço Começa a ceder gols a todo jogo O Atlético hoje tem um problema muito considerável Que é o fato que marca gols É o fato que chega facilmente ao ataque Dificilmente o Atlético passa um jogo sem fazer um, dois gols na equipe adversária Sem realmente agredir a equipe que está do outro lado Lances perigosos, lances muito bonitos O pessoal da frente está se entendendo bem O Babi saiu, entrou o Kaiser, está se entendendo bem O Carlos Eduardo fez um bom jogo contra o São Paulo Então as coisas estão sendo muito levadas por Terence e Nicão Os dois protagonistas desse setor Mas eu acho que naturalmente A questão que faz mais o Atlético perder pontos Faz mais o Atlético tropeçar Até mesmo na competição de mata-mata Se o Atlético fosse um pouco mais seguro Defensivamente Não teria empatado contra o Atlético-NN Então, muita gente pode falar Ah não, é questão de sistema É questão dos laterais não marcarem bem Dos volantes não marcarem bem A zaga não tem responsabilidade com isso Cara, eu desconfio um pouco desse tipo de situação Diz que a zaga sempre tem alguma responsabilidade Na boa fase, como foi ano passado Nesse começo da temporada Mas também na má fase Não estou falando que os zagueiros que vêm sendo especulados O Nico Hernandes, o Fasson Eles chegam para tomar o lugar de Pedro Henrique Para tomar o lugar de Thiago Eliano Não, ainda consideram nossos titulares Zagueiros melhores do que os que vêm sendo especulados Mas consideram também nomes Que podem alavancar uma mudança tática Quem sabe um esquema com três zagueiros Com um zagueiro canhoto Antes a gente tinha um zagueiro destro Que era o caso do Dizé Rivaldo jogando pela esquerda Talvez o encaixe melhore Talvez a gente possa botar um zagueiro Que jogue ali na cabeça de área Como é o caso do Fasson Até mesmo do Lampatrick Que já está no clube Ou também melhorar a nossa saída de bola Da mesma maneira que sofrer muitos gols Vem sendo um fator determinante Para os resultados Para a sequência do Atlético A saída de bola também é algo que atrapalha muito lá na frente Porque o time tem dificuldade de fazer essa transição Da defesa para o ataque Mas também atrapalha lá atrás Porque quando o time perde a bola Ele é atacado de maneira um pouco desprotegida Então o cenário é assim Um zagueiro bom De passe Um zagueiro com capacidade De fazer essa saída de bola melhor Ele pode melhorar O fato da gente tomar muito gol E o fato da saída de bola Então seria um solucionador De problemas Um cara que chega Para melhorar e resolver Algumas situações que já Vêm sendo faladas Faz tempo O Fasson É um nome que me empolga Confesso que é um nome que me empolga Pela versatilidade Assim como o Nico Hernandes Que já atua de lateral esquerdo O Fasson já atua no meio Então acho que são jogadores que chegam Para contribuir com uma defesa que é boa Mas ela está precisando talvez De um fator novo Para melhorar e voltar A ter o rendimento Que a gente espera da defesa do Atlético O Atlético não é um Atlético de 2004 O Atlético não é um Atlético de 2019 Que independente da quantidade de gols Que tomar vai fazer mais Não, o Atlético precisa ter um equilíbrio O Atlético precisa buscar Um entendimento dessa quantidade de gols sofridos Dessa quantidade de gols feitos E agora a gente fala também Um pouquinho da parte da frente Na questão do extrema Do ponta A gente só está tendo essa discussão Porque o Vitinho foi vendido O Vitinho que tem uma explosão de rendimento Muito, muito, muito considerável Um jogador que tinha um rendimento X Vai para um rendimento 3, 4, 5X Melhores na questão da construção Melhores na questão da recomposição E o Carlos Eduardo Que depende muito da parte física Ainda não está 100% nesse quesito Para assumir a vaga Como era ano passado Ano passado, na temporada 2020 A gente passou muito tempo Com o Carlos Eduardo E sem o Vitinho Eu nem lembro quem era o reserva De velocidade Em algum momento O Giovani foi esse jogador Em algum momento O Jorginho chegou a jogar aberto Jogadores que não fazem mais Parte do elenco Mas voltando ao ponto Eu acho que até vale Você contratar um ponto Ficar só com o Carlos Eduardo Ou com a possibilidade De espetar os laterais Pode ser perigoso Ao longo da temporada Acho que a tentativa Pelo Pedro Rocha É uma tentativa Muito ousada E válida Dentro de um mercado Do Atlético Que precisa realmente Reforçar a equipe Buscar soluções Mas também Dar recados Em relação à ousadia A ambição Dentro da temporada Então não sei se O Pedro Rocha vai chegar Não sei se vai Ser um nome compatível A grandeza E a relevância Do Pedro Rocha No futebol brasileiro Que é um dos nomes Que realmente chama atenção Pelo seu drible Pela sua capacidade De um contra um Pela sua criatividade Vem fazendo parte De times campeões Como Cruzeiro Grêmio Flamengo Então Acho que É válido Mas eu ainda vejo Um zagueiro Na frente de um extremo Sabia Eu acho que A zaga Ainda está precisando Melhorar Mais que Um jogador lá de frente Óbvio O centro avança Pode ser uma situação Que a gente pode buscar Mais um nome Mesmo tendo Bissoli Romulo Mingote E Kaiser Eu acho que Em algum momento Pode aparecer Em um centro avante Eu não seria De mau gosto Eu acho que a gente Pode falar da lateral direita Também pela falta De competitividade Do Kelvin Nas últimas partidas Mas no geral Acho que Zaga E o extrema Ainda tem situação De um volante Que pode aparecer Mas essas duas Para mim Estão mais em evidência Como situações Que o Atlético busca Como situações Que o Atlético Lida Como prioridade Então Falando de mercado Da bola Eu acho que A gente precisa Definir objetivos Assim como a gente Fala na temporada Não adianta você Buscar uma sul-americana Sendo que seu objetivo É o brasileiro Não O Atlético define Bem os seus objetivos O time já sabe Mais ou menos Quem precisa Para qualificar Ainda mais Mas pensando Pensando no geral Assim Eu queria urgentemente Parar de sofrer gols Parar de sofrer gols Você pode ter Até uma fraqueza Lá na frente Sabe Porque se você Começar a tomar Zero gols Zero gols Zero gols Qualquer situação Ali de ataque Você faz Você faz Um a zero Ou até mesmo Se você não tiver Você faz Um zero a zero Questão Se você melhorar Ainda mais lá na frente Você vai continuar Tomando atrás Então é um perigo Muito considerável É um problema Que eu não imaginaria Que acontecer nessa temporada Do Atlético Muita gente botava O Atlético Como uma das melhores Defesas do Brasil Com justiça Em muitos momentos Realmente foi Mas o rendimento Vem caindo Os números Vem caindo A capacidade De se defender E controlar O jogo A partir De uma defesa Bem postada Vem caindo Então é Uma preocupação maior Assim como a saída de bola Que todo mundo sabe Que o Atlético Desde a temporada passada Tem pouco padrão Para sair com a bola Com qualidade Então entre ponta E zagueiro Eu assumiria um zagueiro Aquele bem construtor Bem cabeça em pé Para dar mais Segurança lá atrás E aí Obrigado.